Deixa eu ver... É Pepsi, é Pepsi, é Pepsi! Você curte um Guaraná Quati? A Quati com certeza é uma das mais saborosas, mais vendidas, é muito boa, cara! Legendário! Curte uma Pepsi? A Pepsi, a Coca-Cola, tá lado a lado, pau a pau. Ai, que delícia! Homem de respeito! Curte uma Sprite? A Sprite é boa pra tudo, pra drink, pra beber, pra ressaca. Meu Deus, cura tudo! Neandertal! Você curte a boa e velha fantaúva? Fantaúva, sem dúvida, das fantas, ela é a melhor. Ai, não tirou, a fanta laranja é melhor. Cala a boca, boca aberta! Você curte a fantaúva? Besta enjaulada! Você curte a boa e velha Coca-Cola? A coquinha despeja comentários, né, companheiro? Sigma! Você curte o Guaraná Jesus? Guaraná Jesus é uma mistura de água com gás e xarope de tutti-frutti. Ai, maluco, mas é docinho! Isso é suco. Ai, mas tem gás! Suco tangue com gás. Então você gosta de Guaraná Jesus? Homem de paladar infantil! Thomas Schweppes? Ai, não vai dar tempo! Deixa o like pra parte 2, conte, compartilha, amo vocês, beijo e fui! Se não apertar e vira My Little Pony!